Estamos ao vivo mais uma vez aqui diretamente na página do blog Igreja Notícia, ainda no local onde foi localizado justamente o corpo desse jovem aqui na zona rural de Santa Cruz do Capibaribe. Nesse momento eu estou ao lado aqui da delegada Erika Feitosa, à frente dos policiais da Delegacia de Homicídios, inclusive doutora, há cerca de três meses que o município de Santa Cruz registrava crime de morte. Felizmente, na data de hoje foi registrado assim esse crime. O que você pode nos repassar de informações sobre esse fato? Boa tarde. Boa tarde. Até o presente momento a vítima não tem identificação, sabe-se apenas que é um jovem de sexo masculino, não foram encontrados pertences relevantes para a identificação e qualquer parente que tenha algum jovem com características similares, até porque as fotografias estão sendo divulgadas nos blogs, que procura a delegacia de homicídios. Inclusive, doutora, também deu para se visualizar aqui durante o levantamento cadavérico, algumas tatuagens na região do peito dessa vítima, como também da perna, algo que irá facilitar justamente para a identificação desse jovem. Sem dúvida. E o jovem, né, ele tem uma estatura alta, não é tão comum, né, uma estatura alta na comunidade, e tem essas tatuagens e também tem as vestimentas, né, que ele estava, que aí familiares com certeza conseguem identificá-lo. Algum popular aqui da localidade chegou a repassar algum tipo de informação à polícia civis? Foi repassada algumas informações que foi, inclusive, um popular aqui encontrou o corpo, né, por volta de 11 e pouco, e noticiou a guarda municipal. Inclusive, também, nossa equipe de reportagem teve acesso a algumas informações, onde por volta aí das 11 horas da manhã, alguns disparos de arma de fogo foram ouvidos aqui na localidade. É claro também que a polícia civil conta com a participação da população, trazendo essas informações para a polícia. Isso, até porque é um local bem ermo, né, sem câmera, sem vizinhança, então a gente precisa bastante da ajuda da população para tentar desvender esse crime. O doutor, o trabalho da polícia civil, é claro, se inicia nas investigações e montar, na verdade, esse quebra-cabeça, mas esse fato registrado. Exato. Quanto mais ermo, né, o local em que é encontrado o corpo, mais trabalhoso é iniciar as investigações, então por isso que eu peço o auxílio da população e também da família, com quem esse jovem saiu, né, a última vez foi visto, o que fazia, quais eram suas atividades, para a gente tentar montar esse quebra-cabeça. Doutora, a gente agradece pelas suas informações, algo mais a acrescentar, fica a vontade. Não, só isso, obrigada. Aí, essa foi a delegada Erika Feitosa, trazendo informações sobre esse fato, a gente mostra que nesse momento o corpo será encaminhado para o IML, na cidade de Caruaru, como a delegada Erika Feitosa frisou anteriormente. Esse jovem ainda se encontra sem identificação aqui presente no local, o policiamento militar, a Guarda Civil Municipal também de Santa Cruz do Capibaribe. A você que vem chegando agora na nossa transição, estamos ao vivo, diretamente aqui na localidade conhecida como Sítio Costelas, na zona rural do município de Santa Cruz do Capibaribe, e bem próximo também ao distrito de Poço Fundo. Ressaltar mais uma vez que caso alguém tenha alguma informação sobre um jovem que estava desaparecido, que procure o policiamento militar, o policiamento civil, ou até mesmo a Guarda Civil Municipal. Repetindo mais uma vez as características desse jovem, o mesmo estava trajando uma camisa da cor vermelha, uma bermuda jeans, além também de ter uma tatuagem na região da costela e outra tatuagem na região do pé, da perna esquerda. É claro também que a nossa equipe de reportagem estará postando aí uma matéria completa através do blog Egress Notícia. A gente chama mais uma vez a atenção da população, que as informações são de fundamental importância para o policiamento. As imagens são do Jorge, as informações são do Anderson Mardoqueu, diretamente aqui do local. Um forte abraço a todos! Um forte abraço a todos!